Hoje tem o nosso quadro Fruta e Saúde. Pra você, hoje a gente vai falar de uma fruta. Eu sou fã, viu? Rafael José nem fala. Baixa em calorias, essa fruta pode beneficiar a saúde do coração e ajudar também na hidratação. Bora conhecer os benefícios da melancia no nosso quadro Fruta e Saúde dessa semana? Solta aí! A melancia, originária da África há mais de 5 mil anos, é conhecida por seu sabor doce e refrescante. Cultivada ao redor do mundo, essa fruta é apreciada não apenas pelo seu paladar único, mas também por seus nutrientes essenciais. A rainha do verão, com mais de 90% de água, perfeita para se hidratar e se refrescar. Além disso, é uma bomba de vitaminas A e C e cheia de antioxidantes que fazem muito bem para a saúde. Mas e você de casa? Quer saber como escolher a melancia perfeita? Tem algum truque especial pra você escolher a melancia perfeita quando vai ao supermercado? Diz que se a gente der uma batidinha nela, e ela fizer uma zoada que não está ouca, ela está boa, né? No olhômetro, né? Quando a gente chega e vê ela bem vermelhinha, aí com aquele aspecto bem saudável, eu escolho. A gente observa, vê se a fruta não está meia mole, se está bem vermelhinha. A melancia possui inúmeros benefícios. Explica a nutricionista Wilder Lani Nascimento. Uma fruta riquíssima em vitamina C, que é um antioxidante poderosíssimo, além de beta-caroteno e licopeno. Além de ser uma fruta rica em cálcio, em fósforo, em magnésio, em manganês, em vitamina do complexo B, além de ser muito rica em fibras. E aproveitamos para desmistificar alguns mitos e verdades dos nossos telespectadores sobre a fruta. Consumir melancia à noite faz mal? Não faz mal. Isso é completamente mito. Não tem nenhuma substância que faz com que dificulte a digestão. Pelo contrário. Melancia é boa para os ossos? Sim, porque contém cálcio. Misturar melancia com leite pode ou não pode? Pode sim, não tem problema. E já que acabamos de desmistificar alguns mitos e verdades sobre a melancia, eu gostaria de lhe perguntar, Wilder Lani, tem alguma outra curiosidade, algo que você gostaria de mencionar sobre a fruta? Sim. Em quem tem diabetes tipo 2, pode sim consumir a melancia. Eu sei que tem muita gente que tem medo de consumir a melancia por conta de aumento da insulina, da glicemia, mas a melancia tem pouquíssimo carboidrato. Então você pode sim comer a melancia. A melancia é mais do que uma fruta deliciosa. É um verdadeiro tesouro para a saúde. Seja pura, em sucos, saladas ou receitas criativas. Ela continua a conquistar paladares e a oferecer inúmeros benefícios. Então, na próxima vez que procurar por uma opção refrescante e saudável, lembre-se da melancia. E você, já experimentou essa maravilha hoje? Uma melancia geladinha, menino, é bom demais, né? Ela só esqueceu de perguntar, quem tá gripado? Pode comer melancia? É mito ou verdade? Eu, como sempre, em rejection, já pensou? E o menino lá de casa, então? Tá danado, viu?